Aí, três e meia da tarde, uma virada repentina do vento com uma entubada da rampa. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí, entubado, Malu. E aí, entubado, ó. Pra quem nunca entubou, a sensação é semelhante a essa aqui, ó. E aí, entubado, ó. E aí, entubado, ó.